Falando um pouco do Smiles, para quem não conhece, o Smiles começou mais de 20 anos atrás, ainda na Varig, sendo uma unidade, fazendo toda a gestão do relacionamento dos clientes. Até que, em 1994, a Varig decide montar um programa de relacionamento, se inspirou em outras empresas internacionais que montaram, e criou um programa que foi muito bem sucedido e passou por diversas evoluções, começou a criar um mercado de milhagem, em 1997 também foi precursor em criar um primeiro co-branded no mercado brasileiro, bastante interessante para juntar milhagem com o cartão de crédito. Mas o novo Smiles, ele começa mesmo em 2007, quando a Gol adquire a Varig, no seu processo de reestruturação judicial, e reconhece que ter um programa de fidelidade dentro de casa faz parte importante de uma empresa aérea, faz parte importante da fidelização e da atração dos seus principais clientes. Então, desde que a Gol assumiu a Varig, em 2008 teve um processo muito forte para começar a permitir tanto o acúmulo e resgate de passagens em toda a rede, em toda a rede da Gol. Em 2009 foi um ano superimportante para o programa, porque ele marcou efetivamente o início da transformação, em que a gente fez uma série de parcerias, principalmente com empresas internacionais, fizeram parceria com a Delta, com a Air France, com a KLM, com a American Airlines, depois com a Iberia, com a Qatar, que é superimportante, principalmente para o público de Frequent Flyer e para o público que é mais afluente no mercado de cartões. A gente desenvolveu e estreitou uma parceria muito forte com o Banco do Brasil e com o Bradesco para relançar o nosso cartão co-branded. E, em 2012, na verdade, a gente concluiu toda uma avaliação estratégica que acabou culminando na transformação do Smiles de um programa de relacionamento dentro de uma empresa aérea para um programa muito mais amplo e que permitiu, inclusive, a transformação do Smiles em uma nova empresa. Então, em 2013, em abril, houve abertura de capital, então o Smiles hoje é uma empresa irmã da Gol, que é a transportadora aérea, e simplesmente uma empresa bastante enxuta, com 60 funcionários, e 100% focada na atuação do mercado de fidelização e na gestão do relacionamento dos nossos clientes e dos clientes dos nossos parceiros. Então, falando um pouco do Smiles em números, hoje o Smiles tem mais de 9 milhões de clientes, a gente tem representantes em mais de 200 países, apesar de sermos bastante concentrados, tanto os nossos clientes quanto os nossos parceiros, no mercado brasileiro, temos mensalmente 70 mil adesões de novos clientes, as pessoas podem acumular voando na Gol, voando nas parceiras aéreas, através da transferência dos cartões de créditos, em mais de 9 mil pontos de acúmulos através das nossas parcerias. E é um programa que nasceu, e é uma empresa que a gente é muito feliz, que é uma empresa recente, a gente tem menos de um ano de vida, mas ela nasceu grande. Então, a gente acumula mais de 48 bilhões de milhas todo ano, e no ano passado a gente teve mais de 30 bilhões de milhas sendo resgatadas no programa. Então, dos parceiros aéreos, através da Gol, e dos parceiros a gente atinge uma capilaridade muito forte no mercado brasileiro, e através das parcerias internacionais, com Air France, KLM, Catar, Ibéria, a gente atinge mais de 560 destinos ao redor do mundo. E a mesma coisa acontece nas parcerias comerciais, é um programa que nasceu do relacionamento com a Gol, consolidou parcerias muito fortes no segmento financeiro, então todos os parceiros financeiros fazem parte do Smiles, e gradualmente, à medida que o negócio evolui, a participação e a relevância de parceiros comerciais em diversos setores de economia, começa a se tornar mais importante. Então, agora indo um pouco para o tema que pediram para a gente abordar hoje, quais são os fatores críticos de sucesso para você montar uma coalizão? E a gente pensou muito, e a gente acabou decidindo relembrar um pouco, vamos go back to the basics, por que é importante você ter um programa de coalizão? Porque se a gente focar nas vantagens, provavelmente a gente vai conseguir endereçar e criar um modelo de negócio que seja sustentável, tanto para a empresa, tanto para o cliente, quanto para o parceiro comercial. Então, quais são as três vantagens de um programa de coalizão? Em primeiro lugar, é um programa que busca trazer maior valor para os consumidores. Procura trazer menor custo para os parceiros comerciais, que é um desafio de todos nós na gestão de nossos negócios. E ele também, pela qualidade, pela amplitude que ele consegue gerar, ele consegue trazer melhor qualidade e maior quantidade de informações. Então, vamos tentar endereçar cada um desses pontos para ver como que a gente consegue alavancar e potencializar essas que são as vantagens do modelo. Então, quando a gente fala maior valor para o consumidor, ele, no final do dia, ele vem de dois lugares. Primeiro, com o modelo de coalizão, a gente consegue ter uma maior velocidade na conquista de pontos, porque a gente atrai pontos de mais de um lugar. Então, quando a gente olha os modelos proprietários dos programas de relacionamento individuais de cada empresa, eles acabam tendo uma menor velocidade na conquista dos pontos. E o consumidor quer também maior variedade para os resgates. Então, ele quer poder acumular com velocidade, e na hora de resgatar, ele quer que os produtos que são oferecidos para ele tenha bastante relevância. Então, como relembrando, se a gente está em um modelo proprietário, a gente tem o nosso programa de relacionamento, a gente vai ter sempre clientes de diferentes perfis. Vai ter o cliente da classe A, da classe B, da classe C. E, num programa proprietário, a velocidade de acúmulo, principalmente para os clientes que estão nas classes mais baixas, acaba sendo o próprio animal que faz com que as pessoas não percebam valor no programa. A pessoa da classe C, que participa só de um programa, de um supermercado, de uma farmácia, de uma operadora de telefonia, ele acaba não conseguindo perceber tanto valor, porque o tempo necessário para ele atingir um resgate, conseguir transformar aquele relacionamento em um prêmio que ele consegue tangibilizar, demora. Então, a gente foi, a Enéia atrás, e foi perguntar para os clientes aonde que eles querem acumular. E daí o cliente, ele quer acumular, no final do dia, naqueles estabelecimentos em que ele vai no dia a dia. Ele quer acumular no supermercado, ele quer acumular quando ele compra os seus minutos de celular, ele quer acumular quando ele vai na farmácia, quando ele vai no posto de gasolina, porque é uma vontade dele ser premiado por esse relacionamento, por essa fidelidade que ele tem na hora da escolha do parceiro, na hora que ele escolhe comprar aquele determinado produto. Então, quando você olha e transforma a possibilidade da pessoa poder acumular em diversos lugares, o que acontece? A velocidade que você tem para o acúmulo, ela aumenta muito a tangibilização daquele relacionamento que ele tem, daquela fidelidade para o programa. Porque nas classes altas, com pouco tempo, ele já consegue fazer uma troca por um produto, e na classe C, ele realmente mostra que aquele relacionamento vale a pena e que ele consegue, dentro de um espaço de tempo que seja factível, conseguir uma recompensa que tenha valor. E na questão do resgate, onde os clientes querem resgatar? Porque se a gente trabalha, o acúmulo é importante, o cliente também quer ter um resgate que faça sentido. Então, a resposta número um, e a gente perguntou para todo mundo, o cliente gosta de resgatar no aéreo, ele gosta de ter um prêmio, quando ele vai fazer a sua decisão, ele quer se premiar, ele quer ter alguma coisa que tenha um apelo emocional, e todo mundo quer viajar. E fora do aéreo? Onde o cliente gostava? Ele diz que ele gostaria de resgatar. Ele diz que ele gostaria de resgatar, basicamente, nos mesmos lugares em que ele pode acumular. Ele gostaria de resgatar no supermercado, gostaria de resgatar na farmácia, no posto de gasolina, gostaria de resgatar por um entretenimento. Então, o cliente, acho que é super natural, o cliente quer ter amplitude, tanto na hora do acúmulo, quanto na hora do resgate. Então, quando a gente olha para o resgate, o que é importante a gente entender? Que o resgate, ele é movido, principalmente, por dois fatores. Sempre tem um componente racional e um componente emocional. Então, apesar do cliente falar que ele gostaria de poder resgatar no posto de gasolina, no supermercado, quando chega na hora H, na hora da verdade, como que ele faz a sua decisão na hora do resgate? Ele vai trocar por produto. Então, o produto, ele acaba tendo, do ponto de vista racional, uma tangibilização pequena, porque o produto, quando você faz uma conta racional e tenta inferir qual que é o... Você pegar aquele preço daquele produto pelo total de milhas que vão ser resgatadas, o valor que é entregue para o cliente acaba sendo um valor baixo. Então, racionalmente, os clientes enxergam o resgate por produtos com pouca tangibilização, com pouco valor. Quando você olha para o aspecto emocional, a maior parte dos produtos também acaba tendo pouco impacto e pouca relevância. Então, o cliente, quando ele vai resgatar a sua milha, na verdade, ele prefere muito mais entregar um prêmio para ele do que trocar por uma torradeira, trocar por um micro-ondas, que são coisas que estão mais no dia a dia. Quando você olha para assinaturas de revista, eles acabam tendo, até pela característica do negócio, uma editora, ela consegue criar uma proposta de valor em que o valor percebido pelo cliente na hora do resgate seja maior. É um produto que ele tem, do ponto de vista emotivo, um pouco mais de apelo, porque o cliente, quando resgata uma assinatura, muitas vezes é uma revista que ele gostaria de ter, mas ele não está disposto de alocar os recursos, daí quando ele vai fazer um resgate, ele sente que aquilo faz sentido, que aquilo é relevante para ele. Mas, no final do dia, por que o cliente gosta de viajar? Porque, quando ele viaja, ele consegue juntar, de uma maneira muito forte, o apelo dos dois atributos que o movem para fazer um resgate. Primeiro é o aspecto racional, que quando você, e eu imagino que todo mundo aqui, quando vai fazer um resgate, quando transfere a milha do banco para o Smiles e vai fazer a conta do preço da passagem aérea pela quantidade de milhas necessárias, o apelo da viagem é muito grande. E por que é isso? Em primeiro lugar, é o fator racional. Se você for fazer a conta de quantidade de, o valor em reais de uma passagem pela quantidade de milhas que é cobrada, ele com certeza é uma proposta de valor muito maior do que quando você vai comprar um produto físico, e principalmente não é demérito do produto físico, mas simplesmente uma característica econômica que permite que uma empresa aérea seja mais agressiva nas passagens que são oferecidas para o seu programa de relacionamento. E no aspecto emocional também. Ele é super emocional, porque o cliente acumula, ele gera aquele relacionamento no banco, ele gera aquele relacionamento com a empresa aérea, e na hora que ele vai fazer o resgate, ele quer dar um prêmio para ele. E ter uma viagem para você degustar com a sua família, degustar nas suas férias, ele tem um apelo emocional que no final do dia acaba tangibilizando e transformando a viagem como o principal carro-chefe dos resgates de qualquer programa de relacionamento. Então, a pergunta que a gente faz é como que a gente consegue ir além e democratizar um programa de relacionamento, seja ele um programa de coalizão, seja ele até um programa individual. Porque o que a gente fez no Smiles, ele foi até num contexto, nem um contexto ainda que a coalizão estava com toda a sua amplitude e estava formada, mas a gente procurou sempre alternativas de como que a gente podia ir além e criar um programa que fosse relevante. Então, qual que era o problema? Você tem uma empresa aérea, você tem um programa de relacionamento, você tem nove milhões de participantes, mas, claramente, dos nove milhões de participantes, não são todos eles que voam toda semana, voam todo mês, que têm capacidade suficiente para acumular milhas em que ele consiga tangibilizar um produto. Então, o cliente que viaja ocasionalmente, que viaja uma vez por ano, ele, depois de três anos, vai acumular no máximo cinco, seis mil milhas, o que é insuficiente para fazer um resgate. Então, a pergunta, como que a gente conseguia tangibilizar e melhorar a proposta de valor para o nosso cliente, sem, naquele momento, ter acesso a toda a força da coalizão, a possibilidade de concentração de pontos? E a resposta que a gente teve foi o Smiles & Money, que foi uma maneira super inteligente de juntar, de uma maneira super seamless, o resgate de uma passagem, de um prêmio, utilizando milhas e dinheiro. Então, gerava uma proposta de valor super interessante para o cliente, que conseguia tangibilizar aquele programa, com resultado também super econômico para o nosso parceiro aéreo, que é a Gol. Então, na verdade, no final, o Smiles & Money, essa combinação de milhas e dinheiro, foi aqui uma dobradinha invencível para a gente conseguir, mesmo no contexto de um programa proprietário, ele poder adicionar valor para todo mundo, para todo mundo que participa do nosso programa, mas não só aqueles clientes que têm um poder de compra mais elevado. Então, olhando um pouco para a segunda vantagem, a gente queria falar um pouco sobre o menor custo para os parceiros comerciais, porque esse é, na verdade, um dos grandes desafios que nós temos como gestores de empresas e como gestores de nossos programas de relacionamento. E por quê? Quando a gente pega o nosso verba de marketing que a gente tem, a gente tem R$ 100 para criar o programa, para fazer toda a gestão do marketing da nossa empresa. Daí, no começo, ela já vai lá, a comunicação consome uma parte. Daí, a gente tem que gastar em infraestrutura, tem que montar a equipe de tecnologia, tem que comprar servidor, gasta mais. Daí, depois, a gente tem que investir na gestão, porque se a gente tem um programa de relacionamento, a gente tem que ter uma diretoria de marketing, temos que ter uma equipe de gerentes, uma equipe de especialistas, uma equipe de analistas, e isso consome dinheiro. A gente tem que gastar em tecnologia. A gente tem que escolher qual é o melhor provedor, se a gente vai desenvolver em-house, se a gente vai contratar um terceiro, como que a gente vai implantar. Daí, a gente tem que fazer todo o desenvolvimento do programa. A gente precisa pensar como que a gente vai tratar os clientes, como que vai ser a política de acúmulo, como que vai ser a política de resgate, como que a gente vai se relacionar e interagir com esse cliente. E, no final do dia, depois de tudo isso, sobra um dinheirinho para recompensa. Então, quando você olha nos programas de relacionamento, proprietários e individuais, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios, é como que a gente consegue ser eficiente para pegar aquela verba de marketing que vai ser alocado para a empresa, para o desenvolvimento e bem-estar da companhia, para um programa de relacionamento de uma maneira eficiente. Porque, no final, todos os primeiros cinco itens, eles acabam se perdendo. O cliente não consegue ver direito o que a tecnologia, o que a infraestrutura está impactando. Na verdade, o que o cliente consegue perceber é a recompensa. e, na medida que a gente gasta mais dinheiro em toda a gestão do programa, acaba sobrando pouco para conseguir fidelizar o cliente. Então, pegando aqui um pouco de um caso que a gente olhou para essa questão de custo, olhou para como o Smiles podia ajudar os seus clientes na construção dos seus negócios, a gente olhou, por exemplo, o mercado de bancos. Então, os bancos, no seu segmento de cartão, eles têm, de um lado, as suas receitas, que são as tarifas de intercâmbio que eles recebem dos adquirentes, a taxa de juros do seu crédito retroativo, tarifas de serviços e outras tarifas que eles cobram para a gestão do programa. E, do lado de custo, obviamente, você tem o lado o custo de gestão, o custo de processamento, o custo de comunicação e o custo de fidelização, que, para o segmento de cartões, é um custo importante. Então, a gente tem, tipo, tinha historicamente um modelo que estava balanceado quando alguma coisa muda. Então, no cenário que aconteceu recentemente, a taxa de juros cobrada para os clientes de cartão de crédito reduziu bastante. Então, obviamente, isso gera uma instabilidade, muda o centro de gravidade da equação para os bancos, e é natural que eles comecem a buscar uma alternativa. Então, os bancos, nesse novo modelo, nesse novo cenário em que as taxas de juros são menores, começaram a buscar fortemente alternativas para ter uma melhoria operacional, ter mais eficiência operacional. E, sendo o custo de fidelização uma coisa importante, como que o Smiles poderia agir, poderia trabalhar para endereçar essa questão? E a solução, e eu vou dar dois exemplos aqui nos próximos dois slides, foi trabalhar, talvez não com uma solução padrão para cada um deles, para cada um dos parceiros, mas tentar olhar o problema, tentar reinventar o relacionamento, de ao invés de ser simplesmente uma negociação de preço, transformar no desenvolvimento de um negócio. E dois exemplos que a gente fez, por exemplo, foi o Clube Smiles, que a gente lançou recentemente. Então, o Clube Smiles, na verdade, ele faz parte da nossa estratégia de democratização do acesso do programa de relacionamento. Então, com 30 reais por mês, o cliente consegue acumular mil milhas. Então, ele tem um apelo muito forte, principalmente para aquela base da população, que viaja pouco, tem um poder de compra baixo, e ele consegue, através do Clube, criar uma alternativa de efetivamente criar um produto que esteja vinculado ao relacionamento que ele tem no cartão. Porque as únicas duas condições que o cliente tem hoje para participar do Clube, um, ele ser filiado ao Smiles, e dois, ele tem um cartão de crédito para que mensalmente a gente possa cobrar do cliente a mensalidade, criar ativação para o nosso parceiro financeiro, e gerar resultado fazendo a redução, se a gente não está fazendo a redução de custo, pelo menos a gente está fazendo uma otimização do portfólio, uma melhoria do portfólio dos nossos clientes. E o mesmo conceito a gente fez utilizando o produto que a gente lançou também o ano passado, do compra de milhas. E o compra de milhas, ele também democratiza e tangibiliza o acesso para os clientes, porque faltou milha para você viajar, faltavam, porque se você entrar no site do Smiles, você consegue fazer um resgate e tangibilizar esse resgate. O que a gente fez, o que a gente foi além? A gente utilizou esse produto como uma ferramenta para estimular, a gente fez uma parceria com alguns bancos, em que a gente, os clientes que transferiam milhas, transferiam milhas do cartão de crédito, eles recebiam um voucher de desconto e tinham uma oferta de produto ainda mais agressiva do que a gente oferecia para o cliente final. Então, a gente estava criando um valor para os bancos de colocar um produto único, um produto diferente para cada um desses parceiros. Estávamos criando um mercado novo, que é o mercado de vender milhas para o cliente final, e através dessa parceria de fazer um share do negócio, a gente conseguia reduzir o custo das instituições, que claramente é uma demanda nesse novo cenário. E no último, que é a melhor qualidade, melhor e talvez maior, melhor qualidade e maior quantidade das informações. O que um programa de relacionamento e um programa de coalizão pode ajudar? Então, vamos olhar um pouco até para a evolução do Smiles. Então, o Smiles, como eu falei, ele surgiu como um Frequent Fire Program, que era um programa de relacionamento dentro da empresa aérea. E como que é a segmentação tradicional? A segmentação tradicional é que você consegue atingir um status dentro do programa dependendo do relacionamento que você tem com a empresa aérea. Então, quando o Smiles estava dentro da Gol, existiam quatro categorias. Existia o cliente Smiles, que era a categoria de entrada, e, à medida que você voava mais com a Gol, você conseguia atingir outros níveis que te davam benefícios, tanto financeiros, de receber mais milhas toda vez que você voava, quanto benefícios de exclusividade, de você ter acesso à sala VIP, você ter embarque prioritário, você ter excesso de bagagem adicional. Então, era a maneira tradicional de se olhar um programa de relacionamento que fazia muito sentido no contexto individualizado de uma empresa. A partir do momento que o Smiles se separa, a evolução tradicional, a segmentação tradicional tem que evoluir. Eu não posso olhar simplesmente qual é a utilização do cliente no segmento aéreo. Eu tenho que olhar qual é o perfil desse cliente nos outros produtos que eu me relaciono com ele. qual é o meu potencial de milhas, quanto eu recebo de milhas, de transferências dos parceiros financeiros, de quais parceiros financeiros, quais são os produtos que, eventualmente, o cliente está comprando nos meus parceiros de varejo. Então, isso é uma evolução que, claramente, quando a gente começou a enxergar o Smiles como uma empresa separada, ele se transformou. Ele vai continuar se transformando, porque, à medida que a gente adiciona parceiros, adiciona segmentos em que as pessoas estão consumindo, essa evolução é natural que ela aconteça, que, cada vez que eu tenho mais um parceiro, que eu tenho mais uma variável, o meu dia a dia de informação, ele se torna muito mais abundante, se torna muito mais rico, mas, por outro lado, ele também se torna muito mais desafiador, porque, talvez, no novo mundo, acho que a segmentação vai ser muito diferente, não vai ser três ou quatro variáveis, você tem uma aleatoriedade, você tem um contexto muito diferente e muito mais complexo do que a gente vive hoje. E esse contexto fica mais complexo quando você olha ainda no desafio de como, apesar do ponto de vista de quantidade de pontos, quantidade de gastos, as pessoas serem iguais, como você consegue diferenciar essas pessoas para você conseguir ter um tratamento individualizado de cada uma delas. Então, por exemplo, no supermercado, a gente pode ter três tipos de clientes. A gente pode ter um chefe de família, as pessoas que são sozinhas, os solteiros, e os próprios aposentados, os idosos. Mesmo essas pessoas no supermercado gastarem a mesma coisa, eles são iguais, eles têm a mesma demanda, a resposta é não. O chefe de família, eles têm entre 25 e 50 anos, eles têm pouco tempo para ir no supermercado, porque ir para o supermercado para ele é uma necessidade, é um a fazer, é chato, ele precisa ir, ele quer fazer rápido. É diferente da pessoa que é o sozinho, o solteiro, ele vai no supermercado na hora que ele quiser, ele tem o tempo disponível, e para ele, ele quer comprar um produto transado, ele quer socializar, e é diferente também da pessoa que é a pessoa idosa, ela já tem, já vai no supermercado a vida inteira, então, para ela, aquilo lá é uma rotina, é uma obrigação, ela vai para, porque ela precisa comprar o alimento para comer no final do dia. Então, acho que o grande desafio e a grande riqueza que a coalizão traz é conseguir ampliar, melhorar a sua qualidade de informação e ampliar de uma maneira substancial para você conseguir identificar de maneira individual cada um desses. Então, em resumo, quando a gente olha para os fatores de sucesso, como desenvolver um programa de coalizão, a gente precisa voltar para onde que ele adiciona valor e tentar agir em cada um desses pilares, que é o maior valor para o consumidor, menor custo e uma melhor qualidade da informação. E no Smiles, o que a gente tem procurado é olhar a coalizão de uma maneira ampla, uma maneira ampla, mas também de uma maneira individualizada. Tentar olhar para cada cliente, para cada parceiro comercial e não ter um modelo de valor que seja one size fits all, ser efetivamente uma coisa individualizada. Obrigado e boa tarde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma